Sobe a GESPISA pelas constantes faltas de água em Elasboa Veloso. Não é de hoje que os moradores de Elasboa Veloso enfrentam problemas diversos, em detrimento às interrupções do fornecimento de água na cidade. Muito rara a semana em que a cidade não enfrenta um apagão aquático. A GESPISA local, através do seu escritório, culpa as oscilações da rede elétrica. Independente da argumentação, a Enos, a GESPISA adia investimentos necessários na rede de abastecimento de água. E isso poderia amenizar a situação dramática. Porém, até o momento, o governo não deu uma resposta em relação à implementação de tais serviços. Enquanto isso, a população tem convivido com os problemas de abastecimento, dada a constante falta de água. Diante de tal situação vexatória, o júri popular, do painel popular, quer saber. Você condena ou absorve a GESPISA pelas constantes faltas de água em Elasboa Veloso. Desligue agora para falar comigo ao vivo e dar a sua opinião. 32, 85, 17, 5, 10. Biquinho, está valendo aí, meu irmão. Está valendo aí. Vamos à participação. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Tudo bom, Abidão? Tudo bom, Abidão? Está ligado aí no painel? Não, 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 não. Não, não, não. Quero lamentar a morte do seu ex-querido, o seu Geraldo Arcante, que inclusive, por conta disso, você não vai mais fazer a festa, né? Pois é. Mas, Cícero, você condena ou absorve a GESPISA pelas constantes faltas de água em Elasboa? Por que, Cícero? Qual é a sua opinião? É, quer dizer, aqui falta, aqui não falta, tem que pagar, né? Está certo, Cícero. Um abraço, meu amigo. Valeu. Cícero, aí é o Cícero, Abidão, lá no São Bento, diz que não cochila, não. É ligado no painel. Cícero popular de hoje, você condena ou absorve a GESPISA pelas constantes faltas de água em Elasboa Veloso. Ligue. Só sabe quem sofre, meu amigo, com a falta de água em Elasboa. E amanhã vai faltar água, gente. De sete da manhã até uma da tarde, e enche aí os reservatórios. Vamos. A participação, você do telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É não, rapaz. Tudo bom, barulho? Tudo bom. E aí, domingo passado você é condenoso de novo? Comente de novo, né? Comente de novo. É. Eu sei. Uhum. Estou bem, meu amigo, né, barulho? Exatamente. Está bom, meu amigo, um abraço. Valeu. Valeu, esse é o grande barreto, hein? Olha, não é de hoje que os moradores de Elasboa Veloso enfrentam problemas diversos em detrimento às interrupções de fornecimento de água na cidade. Muito rara semana em que a cidade não enfrenta um apagão aquático. A GESPIS é local, através do seu escritório, culpa às oscilações da rede elétrica. E, dependente da argumentação, há anos a GESPIS adia investimentos necessários na rede de abastecimento de água. E isso poderia amenizar a situação dramática. Porém, até o momento, o governo não deu uma resposta em relação à implementação de tais serviços. Enquanto isso, a população tem convivido com os problemas de abastecimento, dada constante falta de água. Diante de tal situação versatória, o júri popular quer saber. Você também não absorve a GESPIS pelas constantes faltas de água em Elasboa Veloso. Vamos a participação do ouvinte. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, quem fala? Quem, por favor? Aplausos. Ô, Luizu, tudo bem com você? E aí, o capitão do dó, como é que está? Ah, tudo bem. Não faltou água, não, não tá? Aplausos. 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 É mesmo, Luizu, é mesmo, mulher. É, sim. Você mora mais precisamente a outra, o capitão do dó. Aplausos. 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 Próximo? Aplausos. Próximo a do Eira, né? É. Tudo bem. E aí, você também não absorve a GESPIS pelas constantes faltas de água em Elasboa Veloso? Ah? Você também não absorve a GESPIS pelas constantes faltas de água em Elasboa Veloso? É, é muito bem. Mas, nesse quadro juro popular, Luizu, eu tô perguntando se você condona ou absorve a GESPIS. Condona, né? Por que, Luizu? Um abraço, viu, Lu? Tá certo, Lu, um abraço, viu. Mais uma participação ao vivo aqui, você do telefone, alô, boa tarde. Papá. Quem fala? Eu, que fica aqui. Só um instante, quem fala, por favor? Alô, Lu. Lu, você, outra Lu. Você tá onde, Lu? Eu vou dar uma situação para a maior situação da hora. Você tá no bairro de Santa Clara, tá ouvindo o Paidão Popular? Foi a situação para a maior situação mesmo, meu amor. Obrigado, Lu. E aí, Maite, antes disso, você também não absorve a justiça pela constante falta de água nas bombilhas. Eu tenho ideia, Lu, Lu. O pacote, o pacote aqui, o pacote aqui, o pacote aqui é muito grande. E quando a gente, que é aqui, a gente não sabe calante, então nós cortamos aqui. A corta A, né? Não cortamos água. Aqui na nossa rua, esse marco, igual o que eu disse, faltando água. E o Gil, qual é a rua aí? Lúcio, melhorou o país na turma. Rújo e o Júlio, todo está a vira, né? É, é que está a clara. Então aí não está nada legal, né? Achei faltar a falta de água. Não, a falta de água. Achei faltar a falta de água. Mas aqui na nossa rua, qual que tem isso? A falta de água, ninguém quer o cariador, ninguém quer o prefeito, ninguém quer nada também. Tudo bem, um abraço, hein, Lugia? A Bernadette é a cantora, né? É, a Bernadette deve ser a cantora, a que esteve aqui outro dia. Inclusive tem uma matéria que ela ainda é internante. A participação do ouvinte é importante, aí no júri popular. Você condena ou absorve a jesquisa pelas constantes faltas de água. E elas bovilões, vamos a mais uma participação ao vivo. Aqui no painel populense, canal democrático. Vai gravando aí, Loiola. Cícero, Loiola. Lúcio. Alô. Quem fala? Cláudio, só é o Cláudio. Quem fala, falou? Cláudio, só é o Cláudio. Ô, Cláudio, tudo bom? Tudo bem. Você tá onde, Cláudio? Eu quero que você faça. Tá no pai do Picharra. Tá ouvindo o pai do Líder. Qual a sua opinião sobre o que nós estamos colocando aqui hoje, em pauta? Você poder não absorve a jesquisa pelas constantes faltas de água e elefão? Com certeza, eu vou responder. Por que, Cláudio? Por que, também, passar a ter viagem de água para o clínio? Diariamente, né? É. Por que o clínio tem uma água só na outra, para o clínio, e a água só na outra? Se não tiver que nada, você mora aí na parte do Líder, Cláudio Redo, né? Com certeza. E aí, com certeza, com certeza, falta a água, né? Aham. Tudo bom, Cláudio. E você concorreu também ao Conselho do Pelaújo, né? Aham. Não deu, né? Não deu, não é? É, faz parte. É, faz parte, Cláudio. É, é verdade, Cláudio. Um abraço e obrigado pela audiência, viu? Aham. Receitosa, nosso ex-colégio de trabalho ali no Colégio Benedito Leal, gente da melhor qualidade, ouvindo o painel popular e dando a opinião dela. Diz que falta água quase que diariamente, lá na Avenida Padre Luiz Brasileira. O drama ali é grande, tem aquelas ruas ali, ó, Pris, bem que estão criando menos. Avenida Padre Luiz Brasileira, enfim. É, não se for. Continuar coletando a participação do ouvinte do júri popular de hoje, enfatizando em relação à justiça. Você condena ou absorve a justiça pelas constantes faltas de água e elas bobelas. O júri popular está aqui aguardando a sua participação. Tem mais um para falar conosco. Vamos ver aqui. Alô? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu vou falar sobre o bto. É ele que está falando. Tudo bom? É, eu moro. Eu passei na buscôr, eu passei na buscôr, eu passei na buscôr. Tem que saber se eu não passei na bto, ela vai fazer a gente. Ah, certo. Agora, eu mandei pra gente ir, tem muito tempo. Jogou a gente chegue na buscôr, você vai dar as cascarinhas. Sim. Tudo bom. Agora, eu passei na buscôr. Eu vou sair na buscôr e a gente não passe a galera por isso. O que eu estou falando? Aí eu entendi. Mas, Maria, só que eu tenho o que nós estamos colocando aqui relacionado à justiça. A senhora tem uma boa senhora absolva a justiça pelas questões de falta de agulha, Leitão. Só que o canal do Brasil já está bom e o que temos para ver. Não tem problema de falta de agulha. Não tem problema de falta de agulha. Tá bom. Tá. A senhora absolva? Eu tenho aqui. Absolveu a justiça. Tá bom. Um abraço, Maria. Obrigado. A Leitão Mourinho reclamou. Ligou para reclamar em relação ao que estão fazendo ali das proximidades das lascarias dela, né? Dela e do meu tio. Estão fazendo lixão. E reclamam ele em relação ao carro que cuida da coleta do lixo. Por outro lado, ela absolveu a justiça e disse que não está tendo problema de falta d'água ali no bairro de Faro. Vamos continuando com a nossa inquérito. Júlio popular. Ele se condena ou absorve a justiça pelas constantes faltas de água em Elasbobelês. Não é de uso que os moradores de Elasbobelês enfrentam problemas diversos. Ele detrimento as interrupções do fornecimento de água na cidade. Muito rara semana em que a cidade não enfrenta o apagão aquático. A justiça local, através do seu escritório, culpa a justiça na rede elétrica. Problema de energia elétrica, viu gente? A justiça sempre argumentou isso. Independente da argumentação, há anos a justiça adianta investimentos necessários na rede de abastecimento de água. E isso poderia amenizar a situação dramática. Porém, até o momento, o governo não deu uma resposta em relação à implementação de tais serviços. Enquanto isso, a população tem convivido com os problemas de abastecimento, dada a constante falta de água. Diante de tal situação versatória, o júri popular da FM Eldorado quer saber, você o governo absorve a justiça pelas constantes faltas de água em Elasbobelês. Vamos a mais um ouvinte. Vai interagir conosco, ao vivo. Vamos saber quem está aqui. Alô? Alô, boa tarde, quem fala? Saiu a linha, né? Saiu a ligação. Tenta aí novamente. Que ganho! Que ganho! Que ganho! Que ganho! Que ganho! Que ganho! Tá já o quadro perfil, hein? Na concursão do Painel Popular, o quadro perfil com a professora Velha Borgo, a Dona Velha. Faz, inclusive, desabaços, viu? Faz desabaços aí no quadro perfil. Fique ligado. Mais uma participação. Você do telefone, alô! Alô, boa tarde, Ken. Tudo bom? É o professor Lomar Oi professor Lomar, tudo bem Danilo? Tudo bom Você está em um habitacional com a Gino Moura, né? É, a gente faz quatro cento É verdade, meu caro coleta, biólogo, meu marco estava no campo Você condena a pessoa da justiça pelas constantes faltas de água e elas não? Condendo Eu condeno, né Danilo? Condendo sem dúvida nenhuma Por que Danilo? A fábrica é que frequentemente falta a água, a gente liga pra lá Eu sei que depois você vai resolver, mas eu acho injusto também a alta taxa que a gente faz E a falta da água é demais Eu sei É frequente a falta da água, né? É Do jeito que você já ouviu, né? Amanhã vai faltar É, se preferir, eu vou em casa ali, eu não queria conseguir Pois é Eu acho prevenido que amanhã faltava, mais sete da manhã até uma da tarde É praticamente o dia 2, né? É verdade Eu condeno porque eu, eu sinceramente, eu faço tudo pra não tragar a parte de água Mas aí quando eu vejo, digamos, a próxima dia, quando ela vai tragar a parte de morangueira, eu não estou É verdade Eu acho que elas vão brigar com os nossos periodos aí, que não é a parte de água do interior Eu fico um pouco diferente da capital Tá certo Meu nome é Pesce, um abraço, obrigado pela sua participação e vai crescendo em temas, viu? Isso é um outro rio popular, viu? Esse é um outro, a classeira, ele tem aqui, aí também queria falar um negócio aí da... Essa pipa aí que você falou Da pipa, né? É... É... Aí já sai, quando as pessoas já, digamos, esse problema de fazer, fica soltando fita É verdade Aí quando você, assim, um, que você falou, acontece um aparelho, você leva pra ir filmar O que você vai fazer, você diz que não é mais feliz, mas ela é eletrobrada É terrível Quem vai ficar no prêmio, não vai ficar com a família, não sei, conforme dou Tá certo, um abraço, meu amigo Valeu Valeu, grande menado cavalcante, professor Leonardo Aqui a gente vai agora pra outra participação Espera aí que o meu irmão Cicelão, ela tenha gravado aqui, porque aqui deu problema A última participação do júri Deus que linda Valeu, você aí Agora, aqui ao vivo Valeu Valeu Boa tarde, aí fala Hi Jorge Muito bom Tenemos que saber Fala Celto Eu toque tu Hand Sim O Fernando Rebelde Boa tarde é Floresta Eu tô fazendo a luz que Eu acho que ela é a luz de um significado руд으�jado Da hora do país Aí é danada E então sobre Praticamente O America tem processo A gente vai ligar na morte Porque eu vou pra pensar, né É Ficar aqui pra pensar H cavali É Eu sou o Claudio, na rua Ministro Petrônio Portela, reclamando. Eu sou o Claudio, na rua Ministro Petrônio Portela, reclamando. Eu sou o Claudio, na rua.